Seja bem-vindo a mais um vídeo do meu quadro Eu Assisti, olha só senhoras e senhores, 3h30 da manhã. Você já sabe, eu assisti, é um quadro que eu falo de cinema de vez em quando, não tenho feito tanto, mas vamos parar de cobrar isso aí, porque de vez em quando ele aparece aqui. Também não vou mentir que eu tô fazendo esse quadro, porque Pokémon GO tá bem frio, essa semana não tem nada pra fazer. Sinceridade. Realmente quando eu faço esses vídeos de filme, eu sento minha bundinha na cadeira, penso na dança do machixe e escrevo em roteiro. Mas dessa vez tá completamente diferente. Eu simplesmente decidi ligar a câmera e vou falar o que... Simplesmente decidi ligar a câmera e falar o que veio da minha mente, Entendeu? Se viu uma coisa boa vez, se não veio, tamo aí, né minha gente? Muito perigoso fazer um vídeo em que você vai meio que criticar um filme em cima disso, porque a sua opinião de fã e a sua, entendeu, que tá fresco na tua cabeça pode sobressair. Ninguém se importa com crítica, já tem gente muito chata na Folha de São Paulo fazendo crítica do filme. Mas eu prometo ser imparcial. Tem nada que diz que eu não vou ser imparcial nessa crítica, entendeu? Jamais. Tem absolutamente nada que diz que eu vou ser parcial, entendeu? Nem fã dessas coisas eu sou, minha gente. Olha só, eu acho que já ficou claro pra todo mundo que eu estou falando de Vingadores Ultimato, até porque tá no título do vídeo, caso você não saiba ler, é porque eu tô falando de Vingadores Ultimato. Tem como, bicho, a Marvel conseguiu. Essa desgramada conseguiu, entendeu? Olha, ainda é preciso lançar um curso de cinema de Marvel Studios de como fazer filmes, de como criar o universo. Porque depois que a Marvel se investou em fazer um universo, todo mundo seguiu. Até o Tom Cruise fez lá o negócio da múmia lá, que não deu muito errado, deu muito errado, não foi um negócio que desenvolveu o interesse de ninguém. A DC tentou também, falhou miseravelmente, esse negócio de criar o universo. Vamos com calma nas opiniões. Ah, mas gente, tá muito difícil pra DC alcançar a Marvel num cinema, desculpa, não tem como, mas... Muito difícil pra alguém alcançar a Marvel nesse negócio de universo. É muito difícil. Eu nunca vi isso, bicho. Ah, tá legal, talvez tenham franquias que tivessem conseguido fazer um storytelling de roteiro parecido. Storytelling é modelo de contar histórias. Star Wars, Harry Potter e até mesmo o CBB não case. Eu considero uma das maiores franquias que já existe em CBB não case, tá? Todo mundo gosta de um besterola. Para de me julgar, eu juro que eu sou cinéfono intelectual. Eu até escrevo pra folha. Nossa, Wesley, mas o que esse negócio de franquia tem a ver? Exatamente tudo, amiguinho. Eu acho que é óbvio pra maioria de vocês que esse é o grande motivo dessa desgama ter dado tanto certo, entendeu? De ter gerado tanto dinheiro. A palavra certa é universo. Cada pedaço desses últimos 10 anos, de cada filme, cada segundo, cada frame, significa muito. É rico. Essa maneira que a Marvel tem de contar a história é o que torna ela tão especial. São muitos personagens e você consegue conhecer cada um desses desgramados. Você fala, meu Deus, eu sei até seu RG, entendeu? Capaz que eu sei até o que dando seu exame de fezes. Tem um registro muito forte de que pelo menos uns 8, 9 anos de idade eu já tinha HQs do Homem-Aranha, já tinha HQs do Capitão América por aí. Eu já sabia quem eram os Vingadores. Então ver o ápice deles no cinema significa muito pra mim. Então sim, é um pouco parcial. Porque, desculpa, não tem como eu fazer uma crítica imparcial sobre esse rolê. Entendeu? Eu posso descer a madeira no negócio, mas não tem como. Se tem uma coisa que eu sou bom em descer a madeira. Desceria a madeira com muito prazer se fosse ruim, mas não é. Tá falando, eu vou achar uma coisa ruim. Eu achei apenas um, um mísero defeito, que é um spoiler que eu não posso falar. Talvez eu fale no final do vídeo. Esse incômodo que essa coisinha é relevante. É mais ou menos como a carreira musical do Roberto Justus. Irrelevante. Mas do começo até o final, tá tudo lá, entendeu? Tá tudo bem conectado. E é assim, eu falei que o universo é a chave de sucesso pra esse filme, mas também analisando o filme como um todo, o roteiro dele é muito bem construído. Normalmente quando o filme é dividido em duas partes, a segunda parte sempre vem um pouco mais mastigada, mais arrastada. No próprio Harry Potter, a primeira parte foi impecável em termos de contar a história, em termos de deixar tudo bonitinho. E a segunda parte foi uma chacina sem fim. Disse, pari, pá, 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 a vada quedava no meio do seu cara. Na primeira parte parecia uma versão iraniana, entendeu? O filme iraniano geralmente passa muito tempo contando cada detalhe de cada coisa que foi acontecendo na história, entendeu? A Harry falava, pá, a Hermione falava, ele falou pá, porque a sílaba é construída pela letra P com a letra A, e aí ele falou pá. Na segunda parte, meu querido, varinha na cara, varinha no peito, varinha. E nesse você entende muito mais a vilania dele, nesse ele é um pouco mais, eu achei que ele é um pouco mais vilão mesmo. Diferente do Guerra Infinita, em que ele era um cara que às vezes você olhava pra ele e falava, cara, deixa eu te dar um abraço, que você tá precisando de um abraço. Só um abraço, esse aqui pra minha costela, aqui ó, transforma em pó, nem que seja ralando sua cara no ralador. E se você sente muito mais medo dele, hein, do Thanos, tô sentindo o que eu sinto quando eu vejo dois caras numa moto. Aí, menina, é uma metralhadora de referência. Assim, eu sinto que o Capitão América tá morto agora, entendeu? A referência! Assim, é uma atrás da outra, do começo ao fim, assim, não tô brincando neles, não economiza. Você tem uma referência, toma outra, tem uma referência, toma outra, vai pegando referência. Ó, sente energia. Nossa, o filme inteiro com os cabelos do corpo tudo em pé, muito raro disso acontecer. Esse negócio da emoção e da tensão é uma coisa que contribui muito pro diretor poder trabalhar as coisas na hora que ele tá contando a história. Nos planos de câmera você sente isso, assim, tem um plano de câmera do Capitão América, que foca muito no olho dele, assim, você vê uma sensação de deslumbramento. Que é o que eu acho que a grande, que a plateia, de modo geral, sentiu na hora de sentar a bunda na sala pra assistir esse filme. Podia sentir a tensão na sala de cinema. É muito, muito difícil esse tipo de efeito em alguém que tá assistindo um produto. Me diz aí nos comentários, qual foi o último filme que, sem ser Vingadores Ultimato, ou qualquer um do universo Marvel, que te fez sentir dessa forma? Isso, parecia que tava todo mundo condenado a apocalipse na hora de assistir esse filme, porque o nego já sentou na cadeia esperando a morte. Ela passou exibindo os trailers, aí trocou de um trailer pra outro, a tela ficou preta. A tela ficou preta, minha amiga. Ai, meu Deus. Ai, gente, é agora. Vai começar. Começou outro trailer, minha amiga. Era só outro trailer. Você vê, a pessoa já tava descomulada. Você falou, meu Deus do céu, eu tô em cárcere privado aqui nessa sala de cinema. Um pouco cárcere privado, né, porque são três horas de filme. Você tá entendendo o que eu tô querendo dizer? Tudo muito épico, entendeu? Tudo muito grande, é tudo muito... Meu Deus do céu, você sente que você não vai aguentar. Nossa, essa frase fora de contexto tem um perigo gigantesco. Outra coisa no desenvolvimento dos personagens que eu gosto muito, e que esse filme deixou muito mais evidente do que todos os outros da Marvel, é a vulnerabilidade dos personagens. É muito mais fácil pro público se identificar com um personagem que demonstra uma vulnerabilidade, que demonstra que ele não é tão invencível assim, que é se conectar com um Deus. Veja bem, com um Deus, não com o Deus. Esse é um dos pontos que, na minha cabeça, faz com que o universo Marvel tenha muito mais sucesso no cinema do que o da DC. Porque os heróis da DC são muito deuses, assim. Eles são todos muito divindade, com exceção do Batman. Por isso que eu acho que o Batman é a franquia de maior sucesso que a DC tem até hoje. Alguém tem um WhatsApp dos irmãos russos, tem que mandar uma nudinha em agradecimento. Parabéns. Parabéns. Eu tô imaginando o tanto de unidades que tem, porque eles têm unidades. Como é um blockbuster, o filme é muito gigantesco, você não tem que saudar não só apenas os diretores, mas também os diretores de cada unidade, né? Porque é atitude de curiosidade. Eles têm units. Geralmente, quando você pode estar, os diretores dos russos dirigindo as cenas principais do filme, e alguns outros subdiretores dirigindo pequenas cenas e pequenas unidades. Então, uma cena que pode parecer simples entre um diálogo entre dois personagens secundários, colocadas no todo, elas se tornam muito grandes. Robert Downey Jr., Chris Evans e Scarlett Johansson, e Scarlett Johansson pra mim, são os três atores, nesse filme especificamente, que têm um papel muito crucial. A maneira que eles levam os personagens deles, e as consequências que acontecem com eles, é muito chamativa. Então, acho que no ponto do ápice das performances deles, como esses personagens, entendeu? Você já tá muito acostumado com o Tony, só que nesse filme, não é que ele tá diferente. Você consegue entender cada emoção que o Tony tá sentindo, porque o Robert Downey Jr. é muito c***a. Uma Scarlett Johansson, fazendo A Viúva Negra, que pra mim é o ápice da Natasha Romanoff. Os anos, uma catassai paralhada de filme que ela já apareceu, eles ainda arranjaram uma maneira, e a Scarlett ainda arranjou uma maneira de dar um outro tom pro personagem. Até que a gente chega ao ato final do filme, entendeu? E o ato final do filme, que é assim, são duas horas de preparação pra uma hora, fio de outra. Varinha na cara, varinha no preto, varinha... Tem uma cena específica, é um minuto muito específico, que a câmera foca num objeto, e depois abre, e você percebe que algo muito épico aconteceu. Eu não aguentei, eu soltei um belíssimo dum. Eita! Você pergunta, você chorou? Encarei tudo com uma grande maturidade, entendeu? Sem medo nenhum de ser feliz, e com a cara muito não inchada. Vou falar um pequeno spoiler agora, mas eu vou fazer dessa seguinte maneira. Eu vou levantar minha mão dessa forma. Eu vou contar até 5, e quando minha mão estiver aberta dessa forma, eu vou estar contando o spoiler. Então você muta o vídeo, enquanto eu estiver com a minha mão dessa forma. Quando eu fechar a mão assim, você pode desmutar, que aí eu vou estar falando sem spoiler normalmente. Que foi o fato do... Como o Homem-Formiga saiu do reino quântico, por causa de um rato. Ah, eu fiquei muito mar... Muito bravo. Fiquei muito mar... Fiquei muito bravo, bicho. Não gostei nada, nada disso aí não, entendeu? Na minha singela opinião, entendeu? Uma solução boa pra isso, você seria o cara, o mexicano que sabe de tudo, que eu esqueci o nome dele agora, desculpa. Ele achou lá o Homem-Formiga, foi até lá, até a máquina lá, em que ele estava preso no reino quântico, e depois quando o Homem-Formiga saiu, escorri no quântico, ele explicava, olha, eu achei você da seguinte forma, porque um cara contou pro outro cara, e eu vi o outro cara, depois vi o outro cara, que aí o cara me contou, e eu conheço o cara, que conhecia a menina, que conhecia, a pessoa que conhecia, o vigilante que conhecia, a pessoa que trabalhava lá, eu achei que tinha uma solução muito mais criativa, do que simplesmente o rato, bater a calda no negócio de festa, e tudo lá. Me desmuta! Eu acho que esse é o ápice pra mim, de um filme de super-herói, eu acho que esse é o ápice, esse é o que eu gostaria que a Liga da Justiça um dia alcançasse. Muito difícil alguém conseguir alcançar esse feito, que a Marvel conseguiu com esse filme, é muito difícil. Você também não precisa ser fã do universo Marvel, mas mesmo você não sendo fã de universo Marvel, mesmo sendo fã de cinema, há de se reconhecer, que o que a Marvel fez dentro do cinema, é uma coisa que você vai estar falando, nos próximos 25 anos. Até porque eu acho que vai ter o universo Marvel até lá, tem muita história pra ser contada. Mas aí eu quero saber a sua opinião também, né menino? Coloca aí nos comentários, o que você achou de Vingadores Ultimáticos, vamos discutir um pouco, entendeu? Gostou, não gostou? Coloca aí, se você não gostou, vou te excluir do canal. Tô brincando. Pode não gostar também, também não é uma totalidade. Volto com os vídeos de Pokémon GO no domingo, se inscreva no canal caso você não seja inscrito, minhas redes sociais estão na descrição desse vídeo, deixe o seu like que ajuda pra caçamba e até o próximo vídeo, né menino? Você ainda tá aí? Se esse aqui fez algo legal, o que será que esse aqui pode nos oferecer, hein?